Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Queridos amigos, queridas amigas, nesse final de semana, no domingo, tivemos eleições municipais. E é claro que nestas circunstâncias aparecem todos os tipos de interpretações. Interpretações tendenciosas, bem intencionadas. Outras que querem abrir a possibilidade de ganho, em função do debate, das narrativas, para fortalecer um lado ou uma compreensão do problema. Elas aconteceram em todo o Brasil. E apontam diversas possibilidades de interpretações. Porque em cada região brasileira, as condições são diferentes. É importante dizer que a eleição municipal tem muito a ver com as características do lugar. Quem são as lideranças que ali estão implantadas? Ou quem são as pessoas que têm alguma importância para aquela coletividade? Nem sempre que significa que têm importância, sob o ponto de vista da realização dos interesses da comunidade. Mas aqueles que têm mais poder. Quem são os donos das terras? Quem são os donos das incorporadoras imobiliárias? Que podem oferecer certas vantagens para quem vai entrar em planos habitacionais? Quem são os ruralistas que têm atividades e que geram oportunidade de trabalho, ainda que sob muita exploração, mas que oferecem, de alguma maneira, um emprego e, consequentemente, um pouco de salário para aquelas comunidades. Então, isso tudo tem uma influência enorme no processo eleitoral local. Então, imaginar, principalmente nas cidades pequenas. Então, se imaginar que isso tem tudo a ver com as relações nacionais, é uma coisa que precisa ser analisada com algum cuidado. Mas tem algumas constatações que nós temos condições de fazer. Por exemplo, a redução da importância do bolsonarismo ficou evidente no processo eleitoral. Claro, o Bolsonaro ainda mantém apoio significativo, mas foi muito reduzido esse período de aproximadamente dois anos de mandato como presidente da República. É importante se ter claro que o bolsonarismo, ele, na verdade, tem interesses que são pouco compreendidos, às vezes, no âmbito do município, mas que estão ali expressos. Então, é muito importante saber, por exemplo, que o setor ruralista, o setor muito significativo de proprietários de terras rurais e urbanas, esse pessoal tem uma tendência para apoiar o bolsonarismo, inclusive para se armar, inclusive para se defender daquilo que eles entendem que é uma coisa negativa. Mas o certo é que, nesses dois últimos anos, o bolsonarismo teve uma queda muito significativa. Tanto é que, se nós pegarmos as intenções de voto e a aprovação do governo Bolsonaro, nós vamos ver uma queda vertiginosa nas pesquisas que já foram realizadas. E isso se refletiu no processo eleitoral. Grande parte dos candidatos que foram apoiados por Bolsonaro não foram eleitos, ou não estão no segundo turno. O exemplo mais significativo se deu na cidade de São Paulo, com o Celso Mussomano. Esse candidato, quando se apresentou como candidato, tinha índices de aprovação ou intenção de voto altíssimo. A partir do momento que ele começou a aparecer com a presença do Bolsonaro, foi perdendo tantos votos, que saiu do primeiro lugar nas pesquisas para ficar fora da disputa do segundo turno, em situação realmente constrangedora. No Rio de Janeiro, o bolsonarismo não conseguiu a eleição da ex-mulher do Bolsonaro, que era a candidata à vereadora, que não foi aprovada, a mãe do Carluxo, que também teve uma redução significativa nos percentuais de votos que teve para a vereadora. O Carluxo perdeu mais de 30% dos votos que ele tinha tido na eleição passada, em 2016. Se compararmos 2016 com agora, quando ele teve mais de 100 mil votos lá em 2016, e agora tem em torno de 70 mil votos. Ou seja, perdeu 30%. Claro que é uma votação ainda significativa, mas houve uma redução muito significativa, o que significa dizer que as milícias, aqueles que participaram daquelas visões de laranja, continuam tendo importância, principalmente no caso do Rio de Janeiro. E o pior é que o Carluxo perdeu o primeiro lugar como vereador mais votado no Rio de Janeiro, o Tarcísio Mota, que é do mesmo partido da Marielle Franco, ou seja, o PSOL. Marielle era afiliada ao PSOL. Fato que tem muito destaque e precisa ser visto com muito cuidado. Portanto, essa análise, nesta minha análise, nós consideramos que o bolsonarismo está em franca decadência. E isso se confirma pelas pesquisas de opinião sobre a importância do governo Bolsonaro, sobre a aprovação do governo Bolsonaro, tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como no restante do Brasil. A aprovação do governo federal, portanto, do Bolsonaro, caiu na pesquisa geral e caiu significativamente no processo eleitoral. Ou seja, o declínio do bolsonarismo é um dado irrefutável. É absolutamente compreensível. Ao analisar o espectro das opções partidárias, o Breno Altman fez uma divisão em grupos. e eu faço uma adaptação dessa divisão com a possibilidade de dividir o eleitorado em seus votos em três camadas em especial. Uma camada é a camada das esquerdas, formada por partidos como PT, PSOL, PCdoB. A segunda camada seria dos partidos que estão à extrema direita, a outra extrema, caracterizada pelo bolsonarismo, e grupos articulados na perspectiva do apoio ao golpe militar. Pedem uma intervenção militar. São tipicamente os neofascistas. Esses neofascistas ocupam uma posição de extrema. O terceiro agrupamento será formado pelos neoliberais tipificados em dois subgrupos, na minha opinião. Um formado pelos neoliberais imbricados no PMDB, no PSDB, no PP, no TV, no DEM, antigo PFL, que sempre se articulam nas proximidades das opções do Centrão. São justamente os coordenadores do Centrão. Outro grupo, também neoliberal, que tem algumas defecções pela esquerda, são, excepcionalmente, o PDT e o PSDB. A rede, talvez, seja também identificada com este subgrupo, se considerada a estratégia de seu deputado federal, Alessandro Molon, que nos parece mais aproximado do setor das esquerdas. Outro componente importante que deve ser analisado, diz respeito ao crescimento das pautas identitárias. Então, nós mostramos ali a maneira como entendemos que os partidos estão agrotinados e por tendência efetivamente de interesses e registramos a importância das pautas identitárias, nem sempre identificadas com algum agrupamento ideológico, mas com forte tendência de se organizar pelos partidos das esquerdas, seja especialmente pelo PT, seja especialmente pelo PSOL. São as duas alternativas onde, predominantemente, os grupos com essas visões identitárias se articularam, o que significa dizer que, tendo uma visão pela esquerda, tem uma certa compreensão da luta de classes. e é isso que é fundamental. É fundamental que as lutas identitárias não sejam simplesmente cheias de pó de arroz, de enfeite, mas que tenham a compreensão das lutas que se travam na sociedade e, consequentemente, nos grupos sociais aos quais estão vinculadas, ou seja, ao proletariado, às populações excluídas, àqueles que são subalternos, porque, de maneira geral, as pautas identitárias, seja através do LGBTQ+, seja através das mulheres, especialmente das mulheres negras, seja através dos negros como um geral, seja através dos indígenas, enfim, desses setores que precisam travar suas lutas no dia a dia, para poder se firmar, eles, de maneira geral, estão associados e são defendidos pelos partidos das esquerdas, seja o PP, seja o PSOL e seja também o PCdoB. Bem, mas o certo é que esses setores que têm essas pautas identitárias tiveram uma ampliação muito significativa na sua trajetória eleitoral. É significativo o aumento da quantidade de mulheres eleitas, muitas delas predominantemente negras, também nos setores LGBTQ+, também ampliada em muitos seus representantes nas câmaras municipais. Tratam-se de setores que estão se organizando e que se organizam muito antes do período eleitoral, eles não se organizaram para o período eleitoral, mas eles se organizaram para estabelecer a defesa das suas lutas, dos seus conceitos e culminam com uma excelente vitória sobre o ponto de vista eleitoral. Gradativamente, esses grupos percebem que suas lutas identitárias devem ser estudadas para construir suas teorias e praxes a partir do reconhecimento da luta de classes. Veja-se que pelo menos dez cidades brasileiras serão administradas por indígenas. Se trata de um grande crescimento nas relações humanas e fortalecido por essa compreensão que as pessoas estão fazendo na necessidade de respeitar as diversidades, de fortalecer o comportamento e as aspirações dos setores específicos da sociedade, mas que isso esteja vinculado aos interesses das classes sociais. Esse é um enorme ganho no desenvolvimento da cidadania e o percurso está aberto para novas conquistas. Quem é que vai dizer que esse processo eleitoral não trouxe esses ganhos? Portanto, precisa tomar cuidado com as análises que se faz a respeito do processo eleitoral. É evidente que não se pode pensar que os setores de esquerda que ampliaram seus quadros ou que vão disputar segundo turno com a forte tendência a ter algumas vitórias não significa que vão administrar um socialismo. Não vão administrar o socialismo. Vão administrar o capitalismo. Mas vão administrar dentro de uma concepção que amplia os processos democráticos e de participação social. que amplia as possibilidades de organização da sociedade e dos grupos sociais. E isso vai levar evidentemente à construção de um projeto transformador de realidade. E é nessa perspectiva que nós temos que enxergar o segundo turno. Não mais sobre o ponto de vista de se vai para a direita e como é que é essa direita. Porque, na verdade, você tem situações pela direita que são de praticamente destruição das pautas identitárias que são de destruição das possibilidades de você ter processos de construção da democracia. E isso precisa ficar sob a atenção de todos os eleitores e dos partidos políticos. Veja que, no segundo turno, teremos muitas disputas que se travarão nos grandes centros urbanos. Em 17 dessas cidades, teremos candidatos do PT, do PSOL, do PC, do B. São exemplos, São Paulo, Belém, São Paulo e Belém pelo PSOL, Recife, pelo PT, Porto Alegre, pelo PC do B, Caxias no Sul, Pelota, São Gonçalo, Vitória, Cariacica, Juiz de Fora, Feira de Santena, Diadema, Guarulhos, pelo PT, entre outras cidades de grande importância e que tem um papel decisivo no processo de construção de governos transformadores. Algumas vitórias, nesses casos, poderão redesenhar as interpretações e as análises do quadro eleitoral. Por isso, não tem o mínimo cabimento para esses setores esquerdistas que querem se colocar com a visão de que o voto tem que ser voto nulo. voto nulo por quê? Como é que se justifica isso? Argumentando que não vai se administrar numa perspectiva socialista? Claro que não vai se administrar dentro do socialismo, mas vai se administrar a partir da construção da democracia e respeita os setores sociais mais empobrecidos, os setores subalternos, como dizia Florestan Fernandes, como dizia Gramsci. E, a partir daí, nós teremos possibilidade de nos fortalecer enquanto classe social. E aí, o papel que nós temos que desempenhar e travar. Portanto, os pessimistas e os ufamistas precisam construir suas análises sob a orientação do pensamento científico e nas perspectivas de uma metodologia dialética. Os resultados finais poderão mostrar que o caminho apontado às esquerdas não está tão cheio de obstáculos. Há muito espaço para caminhar. O tempo dirá. Aqueles que queriam atropelar tudo e imaginaram que, inclusive, atropelariam os interesses sociais, a forma de amadurecimento da sociedade, estão enganados. Tudo vai acontecer de acordo com a capacidade de trabalho desses setores e, consequentemente, em acreditando no projeto de transformação. Há algo que também deve ficar claro. A luta é uma luta de todos os setores que estão localizados pelas esquerdas. Temos que construir uma unidade das esquerdas para o século XXI. e isso passa obrigatoriamente pela construção de um modelo que seja efetivamente compatível com as diferenças que nós temos pelas esquerdas, mas com a compreensão de que o projeto tem que ser coletivo e não pode ser apenas de um grupo, de um agrupamento político partidário. Eu entendo que estamos num caminho que poderá dar bons resultados, mas vai depender efetivamente da nossa capacidade de compreender e de analisar o que está acontecendo no país e, consequentemente, nos grupos sociais. 2022 está para chegar. E, desde agora, temos que começar a trabalhar já no processo de organização das bases, dos movimentos sociais, contribuir com os movimentos sociais sem querer apaniguá-los, sem querer fazer com que eles pensem como nós, eles pensem dentro da sua lógica, dentro da sua compreensão, mas que saibam que estão participando daquilo que é claramente uma luta de classes. Eu quero aqui deixar, então, meu abraço fraterno e solidário para todos aqueles que lutaram durante esse período para o processo eleitoral. quero deixar aqui meu abraço solidário e minha disposição de contribuir com os setores de esquerdas, das esquerdas que estão no processo eleitoral do segundo turno, sabendo que nós temos que nos fortalecer. Isso é obrigatório e absolutamente necessário. Um abraço a todos, vamos em frente e que nós tenhamos condições de construir um mundo transformado, gradativamente, mas transformado. Um abraço a todos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Jornalismo Apoie nosso projeto A CIDADE NO BRASIL